Fazermos um estudo da Bíblia hoje, sobre família, vermos o que Deus tem pra nós em relação a nossa família, ao plano de salvação. E eu creio que, ao final, nós vamos aqui ter aprendido algumas coisas novas que nós não conhecemos antes sobre esse assunto. Muito obrigado aí, porque vocês aguardaram pacientemente. Estamos transmitindo pela internet também? Sim, então, o nosso alô para todos os internautas que acompanham juntamente conosco aqui. Queridos, o assunto que eu escolhi para falar nessa noite é um estudo, e o estudo é Princípios para a Construção de um Lar Saudável. Então, eu não faria um sermão propriamente dito, mas um estudo. E nesse estudo, eu quero mostrar para vocês alguns princípios que estaremos da Bíblia. E se esses princípios não estiverem fazendo parte da sua vida familiar, a sua vida familiar não é saudável como poderia estar sendo. Antes de eu apresentar esses princípios, eu queria dar algumas definições para vocês do que é uma família saudável. Primeiro, uma família saudável é aquela que convida a Jesus para fazer parte dos planos da família todos os dias. Você e eu estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal, numa sociedade que anda na contramão dos princípios de Deus, Então, nós precisamos todos os dias convidar a Cristo para fazer parte da nossa família e o Espírito Santo para nos ajudar em nossas decisões. A segunda definição de família saudável é aquela que proporciona a todos uma atmosfera agradável para o desenvolvimento da mente, do corpo, da espiritualidade e dos aspectos sociais. Então, além de ser uma família que convida a Cristo para fazer parte todos os dias, é uma família que proporciona um ambiente agradável, de amizade, de amor, de alegria, para que todos os membros dessa família se desenvolvam em todos os aspectos que Deus quer que elas se desenvolvam. E a terceira definição de uma família saudável é aquela em que todos se toleram e se perdoam. Se na sua família não há tolerância com os defeitos do outro e não há perdão, a sua família não é saudável. Então, eu quero que você analise essas três principais definições e veja se a sua família está caminhando em direção à saúde ou à doença familiar. Tudo bem? O segundo tópico que eu quero abordar antes dos princípios propriamente ditos é que a nossa família, ela não começa quando nós nascemos. A nossa família já começa nos genes e através das influências pré-natais. O que eu quero dizer com isso? Características que você terá no âmbito familiar, características que o seu irmão terá no âmbito familiar, características que a sua irmã, que o seu avô, que o seu tio, que o seu sobrinho, tudo isso tem início nos genes. Nos genes estão escritos alguns aspectos, alguns elementos que farão parte da sua personalidade e que, obviamente, estarão inseridos, personalidade essa inserida no contexto familiar. Por que é importante você entender isso? É importante você compreender isso porque se você compreender que você tem aspectos hereditários que influenciam no seu modo de ser e de pensar, o outro tem outros aspectos hereditários que também influenciam no seu modo de ser e de pensar. E tendo esta compreensão, você não vai ficar dando murro em ponta de faca querendo mudar o outro. Porque só quem pode mudar outra pessoa é Deus, você não pode fazer isso, isso é perda de tempo, isso é ilusão. E se a nossa família começa já nos nossos genes, ou seja, se aquilo que vamos ser na família já começa pelo aspecto genético, você precisa ser mais paciente. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo, muitas vezes nós vemos características nossas nos filhos. e curioso é que alguns de nós são tão hipócritas que temos tais características e temos paciência conosco. Agora, quando vemos a característica espelhada no filho, não temos paciência com o filho. Hipocrisia e falta de cristianismo. Se você gostaria que Deus amasse, lhe perdoasse e lhe entendesse com esses traços que você tem, como que você pode não fazer o mesmo em relação a um filho? Como que você pode querer o perdão de Deus se você não perdoa alguém? Ah, eu gosto, eu fico feliz em ler na Bíblia que Deus me aceita como sou e que Ele quer me transformar. Mas você não vai exercitar o mesmo amor de Deus? Você não vai aceitar o seu filho do jeito que ele é? E contribuir para as mudanças necessárias no caráter dele? Se você até hoje tem certos hábitos, o que esperar do seu filho? Você não pode ter paciência com ele também? Com a sua filha? Então nós temos que parar de ser um pouco hipócritas, irmãos, e entendermos que se filhos, se parentes nossos refletem certos traços que nós refletimos e nós temos, e nós queremos que Deus tenha paciência com esses traços em nós, o mínimo que nós podemos fazer é ter paciência com aqueles que também tem traços herdados. E eu não sei se você sabe das influências pré-natais, elas são muito significativas. E aqui eu dou uma dica para alguma moça que possa estar grávida ou que venha ficar grávida no futuro, ou uma mulher, saiba de uma coisa muito importante, tudo aquilo que você sente e pensa está contribuindo e muito para a saúde emocional do seu bebê. Obviamente que quando o sistema nervoso central estiver plenamente formado é que ele vai realmente sentir mais coisas, mas agora eu quero te dizer uma coisa, se você quer ter um filho saudável, tranquilo, com boa autoestima, que pense positivamente, você na gravidez já tem que fazer isso. e se você não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda psicoterapica, faça uma boa psicoterapia da linha cognitivo-comportamental, porque se você mudar padrões de pensamento, padrões de comportamento distorcidos, isso vai ser uma herança maravilhosa para o seu filho que vai nascer. E se você não fizer isso, saiba que, infelizmente, o seu filho vai herdar certas coisas e certas limitações. até mesmo se você tentar esconder a gravidez, isso vai fazer mal para a sua criança, porque ela já, desde o ventre, não vai se sentir bem amada e bem-vinda ao mundo. Então pare com isso. Se você engravidou antes do tempo, agora não cria um problema tentando resolver outro problema, criando outro problema. Assuma a sua responsabilidade, porque as influências pré-natais, amigos, são coisas seríssimas. se vocês lerem o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 16, Helio White fala de uma forma magistral sobre as influências pré-natais. Então veja, nós somos o que somos em parte pelas influências hereditárias, por aquilo que está escrito no nosso DNA. Graças a Deus, amigos, isso não é determinante, mas é, mas influencia. é o começo ali. E tendo consciência disso, você vai parar de querer mudar o seu marido ou a sua mulher, porque é imaturidade querer mudar o outro, e você vai deixar que Deus faça as mudanças necessárias na pessoa, se ela quiser. A linha Ezequiel 36, 26, 27, é dito que Deus quer tirar de nós o coração de carne, o coração de pedra, e colocar um coração de carne. Só Deus pode mudar alguém. Então você não pode mudar ninguém. Pare de perder o seu tempo. Preocupe-se em mudar você. E não o outro, porque nunca você vai conseguir isso. Vamos agora então para os princípios para a construção de um lar saudável, de uma família que está se preparando para a volta de Jesus Cristo. O primeiro princípio é o princípio do asseio, da limpeza. Eu não sei se você sabia, mas para que nós tenhamos saúde familiar, é muito importante que valorizemos a limpeza tanto do corpo, quanto da roupa, quanto da nossa casa. se você ler o livro Orientação da Criança, capítulo 17, você vai ver que coisa interessante que a autora explica que a falta de asseio na casa primeiro contribui para doenças, porque vão se desenvolvendo micro-organismos que trazem doenças. E além disso, uma casa toda bagunçada ou suja e desorganizada, os anjos não têm prazer de estarem naquela casa. Então, o asseio, a limpeza, o cuidado é muito importante, primeiro, para você ter mais saúde e gastar menos com medicamentos. E segundo, para você trazer mais prazer aos anjos quando eles estiverem na sua casa. há muitas pessoas que vivem gripadas constantemente ou com alergias porque elas não colocam sol pra dentro de casa. Então, você não pode deixar as janelas de casa fechadas. Você tem que, em certos momentos do dia, abrir as janelas para que entre sol, para que o ar possa correr pelo ambiente e tanto o sol quanto o oxigênio vão matar micro-organismos causadores de doenças. E mais do que isso, estando a sua mente oxigenada dentro de casa, sabe o que vai acontecer? Você vai estar menos irritado, menos irritado. Então, muitos problemas nós podemos evitar pelo simples uso do ar e do sol dentro das nossas casas. Então, este é um princípio muito importante. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, isso era tão levado a sério que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e deu instruções higiênicas para eles, Deus deu uma orientação muito interessante sobre a forma de eles cuidarem do acampamento. Veja o que está aqui, em Deuteronômio 23. Vamos ler a partir do versículo 14. Olha como Deus se preocupa com a higiene e o porquê. Eu vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia, talvez difira um pouquinho da tradução que você tem. Terás uma pá com teus objetos e quando fores te acocar lá fora, ou seja, fazer necessidades, não é? Cavarás e recobrirás teus excrementos. Pois o próprio Senhor teu Deus vai e vem no meio do acampamento para te salvar, entregando-te os teus inimigos. todo acampamento é santo e o Senhor nada é santo e o Senhor nada deve ser que o envergonhe. Ele cessaria de te acompanhar. Deus se preocupa ou não se preocupa com a higiene? Quando o israelita fizesse suas necessidades, ele tinha que ter uma pá ou uma espécie de um cajado para ele enterrar as suas necessidades fisiológicas porque Deus estava presente naquele acampamento e se Deus está presente na sua casa você tem que ter cuidado com isso. É uma vergonha muitos banheiros de igrejas, de escolas e de instituições. Tem muita gente que além de ser má educada em casa é porca e não considera que Deus está passeando por meio da congregação e não tem a capacidade nem de dar a descarga ou de limpar o vaso quando urina em cima do vaso. Um cristão deveria ter isso em mente e ser uma pessoa que ama a limpeza, o asseio porque Deus está a todo instante entre nós e nós deveríamos ter mais respeito para com a presença de Deus entre nós. Um segundo princípio importante para uma família saudável é o da prestatividade ou seja todas as pessoas em casa devem estar dispostas a serem prestativas a ajudarem umas às outras. Quando isso acontece o ambiente é extremamente agradável. Os pais fazem de tudo para ajudar os filhos. Os filhos contribuem também para ajudar os pais e este ambiente prestativo contribui e muito para que exista uma harmonia e a presença dos anjos seja mais sentida. Uma dica para você que tem filhos pequenos desculpe eu ser muito direto não seja burro em fazer o seguinte quando a criança é prestativa e quer fazer alguma coisa você sabe que a criança é pequena ela não vai saber fazer as coisas como você sabe fazer porque você é um adulto e ela é uma criança. e quando a criança está desenvolvendo essa capacidade de ser prestativa e vai lavar uma louça ou vai arrumar o quarto e aquilo não sai bem arrumado o pai ou a mãe que é burro vai fazer o seguinte não, não, não para com isso porque você não sabe fazer nada mesmo. Eu não acredito que tenha alguém com esse nível de burrice aqui dentro. Eu não quero acreditar que tenha porque um cristão que lê e conhece a Bíblia não pode ter esse nível de burrice. Então o que que você vai fazer quando você vê que a criança quer ser prestativa você vai dar a ela atividades que ela possa realizar de acordo com a idade e se ela lavou a louça e fez mais sujeira do que limpeza você ajuda e diz assim filhinha que bom que você está aprendendo você não diz que ela lavou bem porque ela não lavou bem mesmo mas você que bom que você está aprendendo a lavar a louça mamãe ou papai ela vai te ajudar a secar o chão para nós deixarmos tudo bem limpinho ou seja você está ensinando e incentivando a prestatividade do seu filho e da sua filha e depois se você não fizer isso não venha reclamar aí chega na adolescência né como o pai e a mãe que não tinham inteligência podaram na infância na adolescência não quer fazer nada por quê? porque você não deixou que a criança desenvolvesse isso a culpa foi sua agora você vai ter que segurar essa bomba na mão por culpa azul outro princípio terceiro para a existência de um lar saudável é a motivação e a diligência naquilo que nós fazemos nós precisamos amigos ser diligentes dedicados em tudo aquilo que nós fazemos o que é ser dedicado? é fazer o melhor não é fazer o melhor de acordo com o que os outros pensam é fazer o melhor de acordo com as suas capacidades tá bom? então se você faz o seu melhor de acordo com as suas capacidades você está contribuindo para que o seu lar seja saudável e nós precisamos de motivação para isso e onde encontramos motivação se de vez em quando uma mãe ou um pai ou um filho que é mala ou um irmão que é mala não contribui para a nossa motivação você tem que buscar a motivação aqui em Colossenses capítulo 3 versos 23 e 24 Colossenses capítulo 3 versos 23 e 24 seja qual for o vosso trabalho faze-o de boa vontade como para o senhor e não para os homens cientes cientes de que recebereis do senhor a herança como recompensa essa é a motivação verdadeira para você fazer o melhor na sua casa primeiro você faz o seu trabalho de boa vontade como se estivesse fazendo para quem para Jesus aí a motivação é outra e é dito que se você fizer isso ele vai lhe dar a sua recompensa talvez o ser humano não recompense você como você gostaria talvez o ser humano não valorize você como você gostaria de ser valorizado mas Deus ele te valoriza ele te recompensa nesta vida não é só na vida futura não já nesta vida sim quarto princípio para um lar saudável é o princípio da economia abraçou a bíblia em provérbios capítulo 11 verso 25 antes de eu falar a respeito de economia deixa eu explicar uma coisa para você muito importante economizar não é ser pão duro ou mão de vaca no Rio Grande do Sul de onde eu sou há um ditado que diz assim quando o indivíduo é pão duro mão fechada mão de vaca mão fechada nós dizemos assim esse indivíduo é tão mão fechada que ele atravessa o rio Guaíba nadando com som risal na mão e não derrete né então você não pode fazer isso a mesquinhez a pão duragem não pode fazer parte de um cristão agora olha que interessante o que que diz provérbios 11 e 25 a pessoa generosa prosperará quem dá de beber será descedentado vamos começar pela segunda parte quem dá de beber alguém quem dá comida quem ajuda alguém essa pessoa será ajudada ela será abençoada por Deus e na primeira parte diz assim a pessoa generosa prosperará ou seja Deus promete prosperidade para aquele que é generoso e Leandro o que isso tem a ver com economia tem a ver muito por quê porque na conta bancária de Deus quanto mais você doa com propósitos bons mais você tem na conta bancária humana quanto mais você guarda mais você tem na conta bancária divina quanto mais você reparte com propósitos nobres mais você tem faça o teste além de dizimar tenha um pacto de ofertas para evangelismo e para ajuda de necessitados depois veja o que vai acontecer com as suas finanças é uma lei natural ah Leandro você está falando da teologia da prosperidade mais ou menos mais ou menos porque não estou sendo um teólogo da prosperidade porque nós não focamos isso mas eu tenho que mostrar que a bíblia promete sim prosperidade para os filhos de Deus porque Deus não é o Deus da miséria a miséria é resultado do pecado ou você acha que a miséria é resultado do plano de Deus para o nosso mundo não é então aqui é a correta teologia da prosperidade você foca em Jesus Jesus está no seu coração e o dinheiro está no seu bolso o problema do teólogo da prosperidade é que ele ensina as pessoas a colocar o dinheiro no coração junto com Cristo aí que está o problema não Cristo apenas tem que estar no trono do seu coração e dinheiro no seu bolso aí você está no caminho certo então o princípio da economia que envolve na verdade generosidade é muito importante para um lar saudável quando as crianças veem os pais serem generosos as crianças aprendem desenvolvem o hábito da generosidade você tem que ensinar pelo seu exemplo outro princípio simplicidade simplicidade não é mediocridade simplicidade é você aprender a desfrutar e a viver de modo simples porém com conforto sem luxos sem extravagâncias né veja o que está em Miqueias capítulo 6 versículo 8 Miqueias no capítulo 6 e no versículo 8 diz assim foi-te dado a conhecer o homem o que é bom o que o Senhor exige de ti nada mais que respeitar o direito amar a fidelidade e andar humildemente com teu Deus é isso que Deus quer para nós Deus quer que você aprenda a gostar das coisas simples da vida um passeio em meio à natureza uma boa caminhada olhar algumas vitrines no shopping bater papo com os filhos dar risada brincar subir numa árvore comer o fruto de uma árvore Deus quer que você a viva humildemente com ele quanto mais você viver de forma simples com Deus mais saúde você terá e mais contentamento você terá em relação à sua vida outro princípio importante do lar é a alegria veja o que está em Filipenses 4.4 alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos muitos têm uma compreensão totalmente distorcida do que significa ser um cristão muitos acham que ser um cristão é viver cisudo carrancudo como se isso fosse demonstração de santidade isso está longe de ser santidade na verdade quanto mais nos aproximamos de Cristo nós realmente percebemos que nós somos pecadores mas ao mesmo tempo nós sentimos uma alegria tão grande em vermos que ele nos ama de uma forma tão infinita apesar de sermos pecadores então o cristão tem que ser uma pessoa alegre eu não estou dizendo que você vai ficar sorrindo todo dia ou você vai estar de bem com a vida todos os dias da sua vida não é assim nós estamos num mundo de pecado tem momentos que estamos felizes outros momentos tristes um pouco chateados isso é mais do que natural mais do que natural mas você não pode ser um cristão que na maior parte do tempo tem uma carranca pesada e aí as pessoas cumprimentam sabe aquele indivíduo fanático né às vezes você cumprimenta ele na igreja ao invés de ele te dar a mão ou um sorriso ou um bom dia né você cumprimenta o fanático e ele esse tipo de cristão ele vai para o céu sabe qual o céu só se for para o céu da boca de um tigre né porque do céu mesmo ele não vai o céu é um ambiente extremamente alegre onde as pessoas onde os seres celestiais são corteses uns com os outros se você não desenvolver o hábito da cortesia aqui não vai ser lá que você vai desenvolver então desenvolva isso outro princípio para um lar saudável é a gratidão abra sua bíblia no salmo 103 versos 2 e 3 queridos já existem estudos científicos trabalhos de graduação pós-graduação sobre o poder da gratidão na reprogramação da nossa mente e no nosso sucesso salmo 103 versos 2 e 3 assim bendize o senhor ó minha alma e não esqueças nenhum de seus benefícios é ele quem perdoa inteiramente a tua falta e cura todos os teus males queridos a gratidão é um dos componentes mais importantes para a família feliz e para qualquer pessoa ou profissional de sucesso quando nós acostumamos o cérebro a mais agradecer do que a reclamar o cérebro começa a criar e a mostrar recursos para você ser mais feliz e para você prosperar na sua vida você sabia disso? isso é uma lei da mente o que que uma pessoa reclamadora ganha ou ganhou até hoje? nada só desgosto só amargura e aquela vidinha medíocre de sempre agora a pessoa que decidiu não agora eu vou começar a agradecer ela vai reprogramando o cérebro para que o cérebro aprenda a fixar-se nas oportunidades e não nos obstáculos e isso vai influenciar no seu cristianismo e isso vai influenciar na sua vida profissional vai influenciar na sua vida conjugal vai influenciar na sua vida familiar então pare de reclamar agradeça por aquilo que você tem e agradecendo por aquilo que você tem mesmo que não seja muito o teu cérebro vai mostrar recursos para você adquirir mais ainda mas comece agora seria bom que todos os dias nós escrevêssemos num papel pelo menos 20 ou 30 motivos para agradecermos você pensou assim nossa mas é muito sabe por quê? porque a tua mente está viciada em reclamar quando você desviciá-la você vai escrever 40 50 60 70 motivos por dia para agradecer mas enquanto você não desviciar a tua mente da reclamação e não programar a sua mente com a gratidão você não vai conseguir ter uma vida plena então veja algo que a ciência ensina agora a palavra de Deus já ensinava há mais de 3 mil anos e por que que nós não vamos fazer uso disso temos que fazer uso disso outro princípio para um lar saudável estamos indo irmãos para o final é a religião no lar isso está em provérbios 14 26 que texto bonito esse irmãos eu gosto muito desse texto para mim é um texto mais significativo sobre a importância da religião no lar provérbios 14 26 no temor do senhor a poderosa segurança ele é refúgio para os seus filhos quando você teme a Deus o respeita isso proporciona segurança para o lar e refúgio para os filhos da sua casa então não deixe de invocar a Deus todos os dias com a sua família se não puder fazer aquele culto doméstico de pelo menos 15 minutos diários por algum motivo muito extraordinário pelo menos se deem as mãos e orem mas não faça aquela oração que Deus não aguenta mais ouvir né a Deus nos dê um dia feliz obrigado pelo bom sono em nome de Jesus Deus não aguenta mais ouvir isso ele já sabe que você dormiu bem ele já sabe que o teu dia anterior teve isso então fale mais de coração né mesma coisa agradecer pelo alimento obrigado senhor pelo alimento mas isso é repetitivo demais então desenvolva uma intimidade maior com Deus para que você fale com ele como se fala com o melhor amigo e na oração familiar é a mesma coisa não tenha vergonha de pegar na mão do seu cônjuge e dizer senhor hoje eu fiquei muito chateado com ela mas senhor obrigado porque o senhor nos ajudou a nos entendermos senhor hoje se mala aqui deixou a roupa suja fora do cesto mas obrigado senhor Deus porque nós estamos juntos buscando ao senhor nos entendendo e tudo mais então ore de coração não com essas repetições irmãos porque aí a oração não passa do teto mesmo lembre também do de Jó Jó no livro do capítulo 1 verso 5 né todos os dias ele fazia sacrifícios pelos seus dez filhos temendo que quem sabe um deles tivesse blasfemado contra Deus veja um homem que tinha religião no lar e era próspero em todos os sentidos e envolve também a religião no lar a leitura da bíblia e a leitura dos livros da senhora L. White você quer ensinar o seu filho a gostar da bíblia vou lhe dar uma dica que não tem falha faça o seu filho ver você com a bíblia nas mãos você entendeu o recado? quer ensinar o seu filho a gostar da bíblia e a ler a bíblia faça o seu filho ver você com a bíblia na mão se você não anda com a bíblia na mão dificilmente você vai ensinar o seu filho a ter a bíblia nas mãos outro detalhe irmãos ler os livros da senhora L. White eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano ela já está bem mal espiritualmente agora se ela não lê nenhum por ano está ali com um pezinho no inferno porque irmãos rejeitar a mensagem profética é muito perigoso meus irmãos se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a bíblia e os escritos da senhora L. White irmãos eu não sei para qual céu que nós vamos só se for para o céu da boca do tigre eu repito o tempo que você e eu passamos no instagram no whatsapp se reduzíssemos pela metade eu tenho certeza muitos aqui não leriam menos de 20 livros por ano que é uma coisa rasa para um europeu isso é ridículo um europeu vai ler entre 50 70 livros por ano uma coisa assim mais do que natural alguém conta uma história muito interessante quando um um acadêmico brasileiro vai escrever uma obra ele intitula assim comentário completo por exemplo do antigo testamento e tem ali suas 3 mil páginas já o europeu né que lê mais e pesquisa mais ele escreve uma obra de 6 mil páginas assim introdução ao antigo testamento né então nós temos irmãos que desenvolvermos o hábito da leitura né nós temos irmãos nós estamos num país de uma educação precária uma corrupção do início ao fim um monte de analfabeto funcional que não sabe entender o que lê mas nós não precisamos ser reféns do nosso país não é nós podemos mudar nós podemos melhorar e se você ler a bíblia e os livros da senhora White a sua mente vai se abrir para muitas possibilidades em sua vida passe mais tempo com os livros do que com as redes sociais se você quer ter sucesso agora se você não quer ter sucesso continue mais tempo com as redes sociais queridos eu teria aqui outros princípios para expor mas vou terminar por causa do tempo e vou finalizar apenas com mais um que é o princípio do perdão se o perdão não existir no lar não existe lar que sobreviva abra sua bíblia em Colossenses 3.13 vamos refletir nesse texto e aí finalizaremos a nossa programação de hoje Colossenses 3.13 esse princípio irmãos é muito importante eu sei que você que alguns aqui estão desconfortáveis com essa palavra perdão mas eu vou lhe dar uma boa notícia você vai perceber que você não precisa sofrer para perdoar Colossenses 3.13 diz assim suportai-vos uns aos outros e se alguém tiver algum motivo de queixa contra outro perdoai-vos mutuamente assim como o senhor vos perdoou fazei o mesmo também vós esse texto nos mostra um dos princípios mais importantes para a permanência de qualquer tipo de relacionamento qualquer tipo de relacionamento tolerância e perdão só que existem queridos defeitos toleráveis e intoleráveis um exemplo de intolerável apanhar do cônjuge isso é intolerável 1 Coríntios 6.19 diz que o corpo é o templo é o templo do Espírito Santo então se você apanha em casa e tolera isso você está pecando está ofendendo ao Espírito Santo então tolerar é para tolerar o que é tolerável agora as coisas intoleráveis como por exemplo violência doméstica abuso sexual abuso verbal isso é intolerável no primeiro instante que a pessoa fez isso você tem que ser objetivo e direto porque se não vai fazer de novo muito simples certa vez no primeiro mês de casamento uma mulher teve uma discussão com seu marido e ele desceu a mão na cara dela só que ela tinha lido um livro muito interessante que é o livro do doutor James Dobson que é um bom psicólogo cristão que ele ensina o seguinte o amor tem que ser firme e ela falou o seguinte é a primeira e a última vez quando você fizer isso de novo eu vou denunciar você na polícia nunca mais bateu na esposa ficou um anjo entendeu? é assim que se faz não é só dizer o seguinte eu vou contar para o pastor não primeiro é para a polícia depois para o pastor ok? porque os estudos científicos mostram que se um abusador não for chamado na xinxa ou se ele não vier a fazer um tratamento de no mínimo um ano de psicoterapia ele vai fazer de novo então coisas intoleráveis é uma vez avisou e pronto agora a bíblia diz para nós suportarmos uns aos outros em relação às coisas toleráveis do dia a dia às vezes alguém da família vai te magoar vai te ferir não vai corresponder com as suas expectativas você tem que perdoar sempre e aí o verso completa assim como Deus os perdoou você também perdoa você já ouviu falar da fisiologia do perdão vejam queridos como Deus é é incrível Deus quer que nós perdoemos não apenas para a nossa saúde espiritual mas para a nossa saúde física também hoje já é comprovado que existem alguns casos de diabetes por falta de perdão e se o indivíduo fizer psicoterapia ou resolver aquela mágoa ele vai ser curado e não precisa mais de remédio existem problemas cardíacos pela falta do perdão por quê? porque a falta do perdão faz com que se produza no organismo muita adrenalina produz-se mais gorduras entre as artérias literalmente a falta de perdão vai tornando o organismo ácido enferrujado e muitos do futuro podem até desenvolver um câncer porque alimentaram uma mágoa a vida inteira você precisa aprender a perdoar mas Leandro é muito difícil eu sei que é mas eu tenho uma boa notícia para você o perdão não é um sentimento é um mandamento você sabia disso? ah Leandro eu não posso perdoar porque se eu disser que eu perdoo eu estou sendo hipócrita porque eu não sinto vontade de perdoar e quem é que te disse que perdão é sentimento? você viu isso na bíblia? pelo contrário perdão não é sentimento perdão é mandamento eu vou te provar agora em Mateus 18 21 e 22 Pedro perguntou para Jesus assim Jesus quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim sete vezes? e aí Jesus falou assim não Pedro não te digo que sete vezes mas até setenta vezes sete isso que Cristo está fazendo é um pedido ou é um mandamento? é um mandamento então a questão do perdão é uma questão de sentimento ou é uma questão de obediência? outro exemplo você nunca obedeceu algum mandamento de Deus sem vontade? eu já vários dos mandamentos de Deus já obedeci sem vontade mas por que que eu obedeci? porque eu tenho fé de que vai ser melhor pra mim em relação a perdão é a mesma coisa você não precisa sentir vontade pra perdoar você tem que querer obedecer e quando você faz isso olha aqui que vem o milagre você dá o passo de obediência você diz assim olha eu vou perdoar mesmo sem vontade e aí você faz uma oração e diz assim senhor eu não estou querendo perdoar esta pessoa por vontade mas eu quero perdoar em obediência a sua palavra senhor faça obra no meu coração e quando você obedece Deus coloca o perdão no seu coração é difícil perdoar? é mas não é impossível se você der um passo de fé em obediência e pedir ajuda a Deus ele vai fazer isso por você queridos eu peço em nome de Jesus que esses princípios possam fazer parte da vida familiar de vocês e se esses princípios fizerem parte da vida familiar de vocês eu tenho certeza que quando Cristo voltar vocês poderão relembrar das palavras de Isaías 8 18 e aplicar essas palavras ao que você quer dizer para Cristo se você aplicar esses princípios juntamente com os membros da sua família você vai dizer as palavras de Isaías 8 18 assim Senhor eu estou aqui com os filhos com a família que o Senhor me deu nós vamos todos juntos para o céu o Senhor me deu eles eu trabalhei por eles nós estamos aqui Senhor estamos juntos estou aqui com os filhos que o Senhor me deu quantos de vocês querem dizer isso para Jesus quando ele voltar? você quer dizer para Jesus Jesus olha eu estou aqui com os amigos que o Senhor me deu com a família que o Senhor me deu com os filhos que o Senhor me deu com os familiares então fecha os seus olhos que agora eu vou fazer uma oração por você Senhor nós te agradecemos porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário assumindo a nossa culpa para que ele pudesse transferir de uma forma legal a inocência dele para nós nunca teremos Senhor como pagar como lhe agradecer por tão grande salvação mas Senhor nós não queremos ir sozinhos para o céu nós sabemos que podemos ser felizes nos céus apenas com o Senhor mas nós queremos Senhor Deus que os nossos familiares estejam conosco mas para isso Senhor Deus implanta esses princípios bíblicos entre outros da sua palavra para que os nossos lares sejam saudáveis sejam ambientes agradáveis amorosos que proporcionem a todos os membros da família a oportunidade de terem um encontro contigo e de desenvolverem harmonicamente todos os aspectos do caráter ensine-nos Senhor Deus a respeitarmos as limitações de cada membro da nossa família ensina-nos Senhor Deus a compreendermos as influências hereditárias que fazem parte da vida de cada membro da família para que ao invés meu Deus de julgarmos nós amemos dê-nos Senhor uma noite feliz e continue Senhor Deus guardando-nos por sua infinita graça em nome de Jesus amém